Pra todas as novinhas que não querem saber de nada E ela vem de shortinho, e a outra vem de mini saia Mas ela joga o cabelo, pisca e manda beijo Rebola de um jeito, mas que menina safada E agora o Jandir vai te pedir uma parada Então vai, então vai, então vai, vai No chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Rebola pro DJ e faz caralho e safada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Rebola piscolho e faz caralho e safada E esse é o som do seu paletão dos mil e quinze Se é a pancada do Swig Pra todas as novinhas que não querem saber de nada E ela vem de shortinho, e a outra vem de mini saia Mas ela joga o cabelo, pisca e manda beijo Rebola de um jeito, mas que menina safada E agora o Jandir vai te pedir uma parada Então vai, então vai, então vai Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Rebola pro DJ e faz caralho e safada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Vai no chão dá uma sentada Rebola pro DJ e faz caralho e safada Pancada do Swig Pra vocês, vai! Solta o solinho, DJ puteiro Vem, porque Jesus! É sublime! Olha! Solta o solinho, DJ puteiro Solta o solinho, DJ puteiro Vai no chão Dunha,說 Até o solinho, DJ puteiro E sai do�도 Aí gore o comoda Próxima Próxima E sai do Próxima Próxima